Olá amigos desse canal, começando mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje a gente vai dar uma volta por onde ainda não tem ideia, como sempre, né? Agora a gente vai tomar um cafezinho aqui no Starbucks Eu tava doida pra provar uma bebida, vou colocar a foto dela aqui Que é um chá novo de morango, mas todo lugar que eu vou não tem ele Eu acho que é o quarto ou quinto Starbucks que eu venho e não tem essa bebida Queria muito provar, mas ela tá fazendo tanto sucesso que não tem Outra bebida que tá agora da época é esse outro aqui de pêssego Só que algumas pessoas falaram que é bem doce, então quando é muito doce eu não gosto Então eu não vou nem provar Eu vou atrás do meu chai latte que eu amo e ver alguma coisa pra comer pra gente tomar um cafezinho Vamos chegar aqui no Starbucks perto de casa e tá tendo um encontro de carros, eu acho Porque tá vendo? Tem um monte de carros e uma galera aqui parada Tem várias opções de sanduíche E aí eu achei esse aqui super diferente É de mozzarella Nossa, cara boa Tem outras coisinhas também Capul Tá muito fofinho Ele é perto de casa É pequeno, mas ele é bem fofinho Comer a gente pegou uma quiche, que é de bacon, que parece maravilhosa E esse sanduíche aqui, ó, de torturas Vamos ver se é bom Ó, ele tem ovo, tomate e tem champignon dentro E aproveitando que a gente veio aqui, eu vi uma xícara bem bonitinha Olha que embalagem legal Olha que bonitinha E ela custou R$ 1.760,00 Vou colocar a conta que dá isso em reais E eu achei ela tão delicada que aqui ele é tipo um rosinha Mas é um rosinha bem nude, tá vendo? Eu e o Renan estávamos tomando café lá no Starbucks E conversando pra onde a gente iria hoje Hoje o tempo está meio fechado e está com previsão de chuva Daí o Renan lembrou que tem uma caverna que a gente estava querendo ir Eles fizeram tipo um museu, alguma coisa assim, num lugar que era uma caverna E uma vez a gente foi pra Autonomia e não conseguiu ir nesse lugar Aí ele teve a ideia da gente ir pra lá Daí a gente resolveu então, agora, ir pra Autonomia Dá mais ou menos umas duas horas daqui de casa Então a gente está indo agora lá pra Autonomia e vamos conhecer esse lugar No Japão está muito calor, né? E eu acho engraçado que o pessoal usa esse coletinho que tem um ventilador É lá no nosso trabalho também, tem muita gente que usa E aí diz que dá uma refrescada No museu eles têm esse telão que você consegue ver quantas pessoas estão lá dentro agora E qual é a temperatura Agora está 6 graus lá dentro Então deve estar super geladinho E fora está super quente Agora a gente está fazendo 32 a 33 graus E lá está falando que está 6 graus Imagina essa diferencinha de temperatura Olha que bonitinho Aqui na frente do museu eles vendem vários tipos de comidinhas e bebidas Tem esse Rockside Market que tem comidas, docinhos Eu achei muito fofo E como sempre eles têm aquelas comidinhas que você pode ver aqui na frente Que são falsas, mas parecem muito verdadeiras Olha que legal Aqui tem a lojinha com vários itens Feito com as pedras daqui E outras coisinhas vazio E aí tem o café Ai gente, eu gosto muito desse tipo de loja Você tem coisas únicas do lugar, né Olha quanta coisa bonita de artesanato Aqui de fora eles vendem esses vasinhos Para você colocar suculentas e tal E vende suculentas também Olha que fofurinha Vende aqueles cartigores maravilhosos Que é as raspadinhas do Japão E ali eles fazendo A diferença é que a daqui é mais cremosa Porque ela é feita de leite E ainda eles colocam leite condensado Morango, creme, enfim Olha ali Que incrível Nesse calor dá super vontade De entrar assim nessa cachoeira Aqui é a entrada para você comprar Os ingressos para o museu Aqui é a entrada da mina A gente já vê a diferença de temperatura Já daqui, né Tá ficando bem fresquinho Nossa, é super escuro aqui dentro Olha isso E tá tendo um evento da Toyota aqui Então tem vários carros da Toyota aqui dentro do museu Então gente, aqui dentro do museu Ele é super alto, super alto mesmo Quantos altos de altura você acha que tem, Renan? Tem mais de 30 metros O Renan acha que tem mais de 30 metros É enorme Só que tem um grande nada É tipo um grande vazio E muita água pingando Não sei de onde que tá vindo essa água Parece que tipo você tá dentro das pirâmides Ou no mundo antigo Nossa, é muita vibe legal Esse no vídeo dá pra ter noção De como é alto aqui Mas é imenso, imenso, imenso Que negócio estranho, gente Isso aqui é muita água E aí tipo tem uns ferros ali no meio E você olha ali em cima Tem uma luz Ah, não sei se vai dar pra ver lá em cima Não tem muita coisa pra mostrar pra vocês Porque é isso Mas eu acho que vale a pena Pra você conhecer É um ambiente super diferente Mas é um monte de nada Tem uma galeria ali em cima Não sei se lá tem alguma coisa Porque nessa que a gente tá Só tem isso mesmo Acho que é o evento mais aleatório Que eu já vi E aqui mostra algumas fotos De eventos teatrais que tiveram aqui Filmes gravados Série ou novela, não sei E tem casamento também Que eles fazem aqui dentro Eu achei bem legal Olha que curioso Não sei o que é isso Mas fiquei com medo Olha aí Se alguém conhecer alguma série ou filme Fala aí pra mim no comentário Tô aqui abismada com o museu O Renan tá abismado com o carro Que como eles tão mostrando os lançamentos Ah, não dá pra ver muito bem no vídeo Mas é muito lindo o carro por dentro Muito da hora Olha que chique Uma outra parte da caverna também Que tem uma grande quantidade de água E tem uma luzinha lá no fundo Tá vendo que é uma luz natural Tá aqui de cima Bem do alto E lá embaixo Tem aquela parte Onde a gente não pode entrar E parece tipo uma cruz Tá vendo, ó E é engraçado Porque aqui Quase você não vê muito Cruz Enfim Coisas cristãs, sabe E aqui é de onde a gente entrou, ó A gente vem daquela escada Que legal Que aqui Tem um lugar Que é pra fumar No meio da caverna E outra parte Pra o pessoal sentar e comer Que legal que tem aqui no museu Acho que você pode pagar Pra esses carrinhos te levarem Porque o estacionamento é bem Bem grandão, né Eu achei muito legal O que eu gosto do Japão É essa natureza Todo caminho que a gente faz É isso A gente tá morrendo de fome Paramos aqui no restaurante Que a gente gosta de comer bastante Que é a churrascaria japonesa A maioria dos vídeos Eu faço aqui, né, gente E agora já são duas da tarde Mais ou menos E estamos Famentos Já tá aqui o Renan escolhendo as carnes Que vai pedir Na verdade a gente gosta de comer quase todas Tirando essas de frango e tal Olha, é diferente, né Depois é novo Quando esse restaurante Você paga um valor E você come à vontade Tá vendo? Tudo isso aí É incluso Você pode comer quanto você quiser Aí você fica pedindo tudo Pela tabra de tira E aí eles trazem aqui no robozinho Olha aí, gente O robozinho que traz a comida Caraca, ele trouxe um monte de coisa Olha aí Aí depois que você Que pegou tudo Você aperta o botãozinho Aqui é dividido por essas telinhas, ó Tá vendo a mesa do lado? Praticamente tá sentado com a gente Mas é dividido por telinhas Interessante Eu não tinha visto Mas agora tem uma sopa gelada Acho que por causa do verão E tem uma sopa com limão Abre aí pra gente ver Só porque É, é uma sopa de limão Além das carnes Também tem os frutos do Mário Ó, tem polvo Tem lula Tem camarão E aqui é pra colocar os morros Carninha Aí você passa no morro Aí já estamos assando aqui Todas as nossas carnes Pedimos aqui o fruto do Mário Isso aqui é um bolinho de no seu Até o que eu já não pediu Os dois lá Ngelados Pra provar e ver se é bom Umas carnes bem cortadas É diferente do Brasil A maior carne que vem É esse bife E aí eles Patiam assim Entre eles Pediu esse pepí Esse pepí na apimentada Que eu não sei se eu encaro não E pediu também cogumelos Com creme branco Queijo e bacon Que parece que tá maravilhoso Quando vem assim A gente vai direto Coloca ele lá Na sala Porque lá tá cheio, né? Mas aí quando faz A gente coloca Tchau, robôzinho De um mini churros Vamos ver se parece Um pouco do Brasil Bem mais ou menos, viu? O sabor ainda não é Para todo Droga Porque ela disse que não é ruim Mas também não é bom O tablet também vai mostrando Quanto tempo falta Falta 13 minutos Só que a gente já terminou E a gente tá indo embora Aqui é o número Da nossa mesa E só ir lá Para pagar Olha, gente Quanto trenzinho Que engraçadinho Eu nunca tinha visto desses Que legal Essa loja É uma loja da Diva Chamada Magic Forest E tem várias coisinhas Da Disney Olha ali Sofazinho Beliche Cortina E várias outras coisinhas Depois de voltado Passeio A gente veio aqui Na Daiso Perto de casa Para comprar Umas coisas Que estavam faltando Em casa E aí eu vou mostrar Algumas coisas Para vocês Da essa daqui Eles reformaram E tá bem bonitinha Vim procurar Um potinho De salada Para me levar Para o serviço Que eu vi Que eu achei Que vai ser bem mais fácil Para levar Olha essas escovinhas Aqui que dá para limpar Várias coisas Essa por exemplo Limpa o seu escorredor Olha que mara Essa outra aqui Limpa a boca Do seu fogão E eu não sei o que É isso aqui não Essa outra daqui É o que eu tô procurando Que é para limpar A boca da garrafa De água que eu levo Tá vendo? Coisa de marmita Olha aí Eu achei mara Eu vou levar uma dessa daqui E eu tô vendo Que ela dobra Tá vendo? Então você pode Passar ela em volta Ou só na parte de cima Achei bem legal Mas eu também fiquei Na dúvida Desse kit aqui Que ele dá para limpar Cada detalhezinho Da garrafa Tá vendo? Ele tem dois bicos E tem esse monte Trancinho E esse outro aqui É para limpar ralo É de pia Tem desses potes Aqui também Esse aqui dá para colocar Tipo granola Aveia E tem um biquinho Para tampar E esse outro aqui Dá para colocar Tipo amêndoas Sucrilhos também Vou levar um de cada Várias coisas Que eu não estava precisando Na verdade Que eu realmente Estou precisando Que é o meu pote Da salada E a forminha de gelo Ainda não encontrei A forminha de gelo Eu encontrei Na verdade Muitos tipos E agora eu estou Na dúvida De qual que eu quero Achei aqui O meu potinho De salada Que eu queria Exatamente esse Espero que facilite A minha vida Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Desse vídeo Não esquece De curtir E comentar E se você ainda Não é inscrito No canal Por favor Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo E se inscreva no canal